Vem com o broncador da bregadeira E essa é nossa hein É pra bater no paredão e no radinho de vovô Alô, contreme tudo e avisa que estou ouviu Eu tô impressionado com toda essa novinha A geral é santinha, no meu quarto é safadinha Eu tô impressionado com o popô dessa novinha A geral é santinha, no meu quarto é safadinha Fiquei impressionado com o popô dessa novinha Impressionante, encontro o ligue lá dentro da raba Maluca, se gosta, se gosta da sua casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Impressionante, encontro o ligue lá dentro da raba Maluca, se gosta, se gosta da sua casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Tamo junto meu parceiro Joel, tudo gol do bebezão amostrado E é nóis hein, que vai bater no paredão Meu parceiro LC Divulgações, tamo junto hein Meu parceiro Shake do Grave, e é nóis hein, daquele jeito hein Eu tô impressionado com o popô dessa novinha A geral é santinha, no meu quarto é safadinha Fiquei impressionado com o popô dessa novinha Impressionante, encontro o ligue lá dentro da raba Maluca, se gosta, se gosta, se gosta, se gosta, se gosta Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Impressionante, encontro o ligue lá dentro da raba Maluca, se gosta, se gosta, se gosta, se gosta Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Tamo junto meu parceiro Elito Júnior Meu parceiro Fabiano do Clio Estilizado E é nóis hein, que vai bater no paredão Alô Bruno Pancada Jordão Guimarães Respeita a firma viu